olá pessoal bem-vindo ao meu canal do youtube mais um tutorial vídeo pra vocês hoje vou estar trazendo aqui uma placa de vídeo rara raríssima placa de vídeo tá eu acredito que em todos já vi uma placa dessa como essa daqui né olha só aqui de vídeo eu fui buscar suas especificações dessa placa não acha nem acha especificações dessa placa mas eu acredito que essa placa aqui pessoal ela seja uma placa de vídeo tnt2 m64 pci 32mb tá o mercado livre possivelmente ou impossível possa ser que acha ou não né muito difícil achar uma placa de vídeo começa daqui né essa tá nova só praticamente está bem conservada essa placa tá olha aqui atrás que vocês verem a raridade a única tipos de placas antigas que eu já vi foi num canal de youtube onde até um rapaz que ele é americano né ele tem coleção desses tipos de placa e aí são raras raríssimas pessoal raríssimos uma placa começa daqui tá provavelmente pessoal como eu já disse isso aqui possa ser uma placa de vídeo tnt2 m64 pci 32mb ou provavelmente tnt rifa 2 64mb pci tá tanto faz sendo pci 32mb como pci 64mb tá mas provavelmente sim que seja a mesma provavelmente ou seja que seja a mesma que seja mesmo tnt2 64 pci 32mb pra rodar jogos antigo era usada uma placa de vídeo como essa aqui pessoa tá mas isso aí espero que vocês tenham gostado é só uma curiosidade pra vocês verem aí como as placas de vídeo antigas Eram bem feitas Bem fabricadas E é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem E até a próxima